Hoje, 4 de janeiro, na Bahia, temos notificados 1.400 casos de influenza H3N2. Temos ainda 35 óbitos e 8 casos de co-infecção, ou seja, pessoas que têm ao mesmo tempo a infecção Covid e influenza H3N2. É muito importante a prevenção. Lembrar que a gripe, a síndrome gripal e o Covid são mais espalhados se a gente não usa máscara. Então, os métodos de barreiras continuam os mesmos. O uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento físico. É muito importante essas medidas preventivas. Mas se você está com síndrome gripal, tem os sintomas como febre, espirros, dores no corpo, procure uma unidade básica de saúde. Seja assistido aos idosos, às gestantes e às crianças com alguma imunossupressão. É muito importante usar medicamento específico. Então, procure a unidade de saúde, faça sua coleta e tenha o seu diagnóstico o mais precoce possível. Isso é muito importante para a gente combater o vírus. Legenda Adriana Zanotto